Bom dia, bom dia, mostrando aí o Acros Euro 6 18h51, bonitão pra caramba Chique, bacanizado Olha só Caramba Olha a frente do bichão Alto pra caramba Muito bonito Olha Nossa proteção lateral ali é muito chique Tem o respiro ali Camera fria 18h61, quer ganhar um 510 Bonito pra caramba Muito bonito Chique, bacanizado Bonitão, hein Tirar o bichão lá Pensa que ele tava com pressa Não dá pra mostrar lá Lá dentro da gabine Tão se enturmando aí Tem o Renault Bonitão também, ó Chique, hein Olha as buzinonas lá em cima 430 Interessante Bonito, hein No Brasil ele não presta muito não Mas aqui ele é Bacanizado, hein Sempre tem uns caminhões bonitos aqui Valeu galera Até mais